Ai, moleque! Ei, aqui embaixo aqui, ó! Ei, ei! Ah, planeta chegando, curtição, balada de montão. Ô, faz um favor aí, me coloca junto daquelas blusinhas. Ah, elas tão tudo na minha. Formou! Ei, ô ô ô, esquece de mim não, galera! Coleção Planeta Atlântida Renner, totalmente irreverente. Ah, super legal, baita força, hein?